...pelas informações que você tem, Paulo? Bom, a doutora Ana já foi lá pra Holanda. Médica do Corinthians. A médica do Corinthians. Inclusive, os exames médicos foram feitos na clínica do médico do PSV. Informação que você recebeu agora. Recebi agora. Inclusive, ele tá chegando aí. Já nessa madrugada, ele tá chegando. O Fabinho Soldado foi com a doutora Ana pra lá. Então, a parte de documentação tá ok. Tá tudo ok. Aí ele veio só pra assinar. Tá certo. Então, o Sergi Corinthians deve, obviamente, ter um jogador pra Copa do Brasil. Essa é a expectativa em cima da sua informação. Gostou do negócio? Não quero que entremos agora no aspecto financeiro. Vamos falar da parte técnica. Não, eu gostei. Eu gostei até porque, além de você trazer um jogador experiente, um jogador que jogou agora a última Eurocopa, foi bem. Foi bem, né? Como o próprio Sereto mencionou. Eu acompanhei alguns jogos da Holanda na Eurocopa e, sem dúvida nenhuma, com o Weg Roster, que é o centroavante ali da Holanda, fez um belo trabalho. Agora, chegar no Brasil é completamente diferente. Vamos ver como ele vai se posicionar, como ele vai... Eu creio que pra ele vai ser muito fácil jogar no Brasil. Vai ser muito fácil no Brasil, até porque sabe fazer gol. Essa questão de, ah, ficou muito tempo sem jogar. Quem sabe jogar, sabe, né, jogador? Então, quem sabe jogar, pode ficar até dois, três meses, Chicão. Sem jogar, que quando pegar na pelotita lá, faz gol à vontade. Então, eu creio. Mas é que o problema do Corinthians é que o cara quer passar gol. É isso aí. Ele é o cara pra fazer gol. Ele é o cara pra fazer gol. Porque eu... E outra coisa, tem agora o Tales Magno. Então, ele é um jogador na frente com o Tales. Yuri, eu tô meio assim com ele. Com o Yuri? É. Mas é o artilheiro na temporada, são ingratos. É aquele negócio que você quer falar? É sobre o Yuri? Pode falar? Não, você quer falar? É sobre o Yuri. É isso aí. Então, daqui a pouco, a gente vai entrar nesse assunto. O Paulo Sérgio tá meio assim com o Yuri Alberto. É ressabiado. Mas, enfim. Agora, ele não é um centroavante, pelo que a gente conhece, né? Miller, Chico, Sereto, Alex e Paulo. Ele não é um centroavante propriamente dito. Ele é um cara que joga pelo lar. Pode jogar também por dentro. Mas, ele não é o centroavante que faz parede. A gente tá vendo lances dele aí. Mas, ele é um jogador que se movimenta bastante. Sim, sim. Na própria Eurocopa, ele jogou como centroavante. E aí, no segundo tempo, o Koeman sempre trazia o Weghorst. E aí, fazia... E ele chegava mais de trás. Mas, é um jogador experiente, como eu frisei. Então, vai se adaptando ao futebol brasileiro e vai vendo onde ele pode jogar melhor, onde pode desempenhar melhor. Ele vai mais para a direita, né? Direito ou esquerda? É, mais para a direita. Mas, ele joga pelos lados do campo. Miller, daquilo que você tem conhecimento. É uma contratação que pode ajudar o Corinthians no aspecto técnico? É um jogador, realmente, de qualidade? Tem história, né? É o currículo dele. É um currículo bom, Miller. Para a pobreza do nosso futebol e pela pobreza técnica que o Corinthians passa, ele é uma boa contratação. Ele é um jogador que não é diária, nem verdade. É um jogador de movimentação, né? Ele é inteligente. Como diz o jogador, ele sabe fazer gol. Ele chuta bem de fora da água, né? Então, o bom jogador, o bom jogador, ele não se limita a jogar só num lado do campo. Só na direita ou só na esquerda. Isso que eu meto é limitado. Ele não. Ele é um jogador, ele é inteligente. Pode ver, ele fica invisível ao marcador. Isso é importante. Então, para mim, é uma excelente contratação. Claro, né? Ele é em forma. Tem um time para ele, aquela coisa toda. Nós sabemos que o somatório de coisas, ele vai arrebentar. Agora, todo domingo no mesmo...